Olá pessoal, em vídeos anteriores, estudamos o modelo de Maltos em duas formulações. Formulação discreta, formulação contínua, certo? Ou seja, nós temos o modelo de Maltos tanto discreto quanto contínuo e as duas expressões para a população em função do tempo. Muito bem. Pergunta, os dois modelos são equivalentes? Se eu tentar discretizar o modelo de Maltos contínuo, eu vou chegar no modelo discreto? E a resposta que eu te daria é a priori não. Não é uma coisa muito simples. Se você quiser, tenta aí fazer uma discretização do modelo contínuo e você vai ver que você não vai chegar no modelo discreto. Podemos até fazer isso em uma outra aula, como um exercício, mas no momento aqui a ideia não é ficar fazendo demonstrações, por isso não vou mostrar isso que eu acabei de dizer, tá bom? Muito bem. Mas se são duas formulações para um mesmo modelo, eles têm que ser compatíveis, eles têm que ser iguais de alguma maneira. Dá para mostrar que essas duas funções são iguais. E em que caso? Vou ver o seguinte, pessoal. Vou pegar uma delas e vou levar em um formato parecido com o da outra para a gente poder comparar. E eu acho mais fácil fazer isso com o discreto. Vou pegar o discreto e pôr em uma cara igual a do contínuo. Como é que eu faço isso? Faço da seguinte forma, ó. N é igual a N0. Para ficar parecido com isso, precisa ter um exponencial, não tem? Então eu ponho um exponencial. E para não alterar a função, eu ponho exponencial do LN. Pronto. Agora eu posso comparar os dois. Tranquilo? Só para ficar mais explícito, mais aberto, eu vou melhorar isso aqui primeiro. Eu vou escrever o seguinte, ó. Que N é igual a N0 exponencial. E vou usar a propriedade do LN, que eu posso pegar o expoente e colocar aqui na frente, né? Essa propriedade aqui, e alguns chamam de propriedade do Tombo, enfim. A gente vai ver o nome que fizer aí para a propriedade. Mas é essa aqui, certo? Eu posso pegar o T e colocar aqui na frente. Então, N é igual a N0 exponencial de T LN de 1 mais alto, beleza? E agora sim, as duas estão no mesmo formato, correto? Olha só. Se isso é igual a isso, se N é igual a N, N0 vai embora, certo? Exponencial os dois tem, então, basta que o meu R seja igual a LN de 1 mais alto. Beleza? Vou fazer direto, ó. Gente, eu fiz direto aqui. Por quê? Porque é tudo igual, certo? Ou seja, para que essas duas funções sejam iguais, basta que os expoentes sejam iguais. Ambos têm T, tá vendo? Então, basta que o R seja igual a LN de 1 mais alto. Direto, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, o modelo de Maus na sua formulação discreta é igual ao modelo de Maus na sua formulação contínua, desde que a taxa de crescimento intrínseco na formulação contínua seja o LN de 1 mais a taxa de crescimento específico da formulação discreta. Pessoal, eu não falei isso quando eu estava abordando os dois, mas notem o seguinte, quando eu tenho na formulação contínua DN, DT igual a RN, se o R é positivo, a população cresce, se o R é negativo, a população decresce, correto? Muito bem. Lá na formulação discreta, que eu tenho que N de T mais 1 é igual a 1 mais alfa N de T, olha só, a minha população vai crescer e volta lá, se você não se lembra, volta lá no videozinho da função contínua com o da função da formulação contínua e da formulação discreta. Eu só vou botar aqui na formulação discreta, a população crescia quando o alfa era positivo e a população decrescia quando o alfa era negativo, mas na equação tem um somado e um está aqui. Aliás, mesmo o alfa sendo negativo, o 1 mais alfa vai ser positivo, ok? Porque se o 1 mais alfa for negativo, no instante seguinte eu vou ter uma população negativa, então o 1 mais alfa vai ter que sempre ser positivo. O alfa, quando ele for negativo, ele é fracionário, não existe menos 4 para alfa, beleza? Enquanto que o R não, o R aqui ele é positivo, a população cresce, negativo, a população decresce, beleza? Bom, é isso aí, a ideia desse videozinho é só comparar mesmo o modelo discreto com o modelo contínuo e mostrar que nesta condição os dois modelos são equivalentes, beleza? Por hoje é só, até o próximo vídeo!